O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Um curso voltado para apaixonados pela arte do desenho que desejam aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero absoluto. O link está aqui na descrição. A Yomi Yomi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramessa que permite ao usuário voltar à vida depois de morrer. O seu nome é derivado de Yomi Gairu, que significa ressurreição ou propriamente dito Yomi, que é o nome do submundo japonês. Ela foi comida por Brook e essa fruta gera muitas dúvidas. Brook é imortal, pode ter haki, pode comer duas Akuma no Mi. São só alguns exemplos. Esse vídeo vai dissecar todas essas informações e sanar todas as suas dúvidas. Quero saber como funciona esse fruto e como será o despertar do Brook. Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari e Ivandro Nara com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Começando nossos vídeos de dossiês sobre Akuma no Mi. Fala a verdade que nunca ficou confuso com o poder de qualquer Akuma no Mi que já viu dentro da série. Gera várias dúvidas. E eu vou começar a explicar todos esses frutos aqui. Começando pela que eu acho que a galera mais fica confusa. Que é a Yomi Yomi no Mi, a fruta do Brook. E vou explicar todos os segredos, como funciona Brook é imortal, o que pode fazer esse fruto e como é o possível despertar. Então eu espero que você se divirta. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever. Se você já é inscrito no Mangalático, deixa um like para dar uma fortalecida. Ativa o sininho para receber todas as notificações e ver mais vídeos sobre as Akuma no Mi. Porque agora, aqui, você vai descobrir tudo sobre a fruta do Brook. Bora lá galera, por meio da licença poética, o artista ganha liberdade de expressão, de se desprender das normas do mundo real. Sejam gramaticais, numéricas ou físicas. Pensem que o poder da caneta de um autor é o poder de um deus. E a folha em branco é o seu mundo. Por isso nem tudo precisa ou pode ser explicado em histórias. Tal coisa é assim porque simplesmente foi concebida para ser dessa forma. Vocês podem perceber que a maior licença poética que Oda se utiliza em Umpis são nas Akumas no Mi. E principalmente nos membros da tripulação dos Chapéus de Palha. Bons exemplos. Chopper comeu uma fruta do humano e ainda não vimos ele virar um humano. Como o bastão da Nami cria nuvens. Porque a perna do Sandy pega fogo. Como diabos, uma espada na boca pode causar algum dano. Esses são pequenos exemplos. Nas Akuma no Mi, Oda vai além, gerando muitas dúvidas a cada novo fruto. Por exemplo, quem nunca se perguntou se Bonnie é imortal com seu fruto de rejuvenescer. Ou mesmo se ela pode curar ferimentos quando fica mais jovem. Esse é apenas um exemplo. E isto podemos responder em outro vídeo. Bom, chegamos na fruta de Brook. Quantas dúvidas esse poder não levanta. Brook é imortal, como é o despertar. Ele pode comer duas Akuma no Mi. Pode colocar Haki na sua alma. São pequenos exemplos. Brook consumiu a Yomi Yomi no Mi quando era um membro dos piratas Rumbar. E muitos querem saber como Brook sabia o nome do fruto naquela época e como ela funcionava. A resposta mais óbvia é por meio da enciclopédia de Akuma no Mi. Que Barba Negra ou mesmo Sandy já tiveram acesso. Bom, após a morte de Brook e de seus companheiros. A sua alma foi capaz de voltar para o mundo mortal graças aos poderes dessa Akuma no Mi. Ele havia perdido seu corpo por conta da neblina na área. Tornando bem difícil para sua alma encontrar o seu navio. E teve que procurá-lo por um ano. Quando ele finalmente encontrou seu corpo. Era apenas uma pilha de ossos. Apenas o seu afro permaneceu intacto porque tinha raízes fortes. Ao levantar-se de volta dos mortos. Nasce o Brook que conhecemos atualmente. Esse fruto é muito interessante. De forma bem simplificada. Imagine a Yomi Yomi no Mi como uma vida extra. Sabe quando você joga qualquer jogo e pega aquele one up? Um up? Aquela vidinha a mais? É isso que o fruto faz. Se valendo a licença poética. Oda fez com que ela funcionasse mesmo em um esqueleto. Dando outra vida a Brook. Após a morte. O usuário continua a existir em qualquer estado que for revivido. E pode até mesmo ir tão longe. A ponto de conceder uma forma de imortalidade. Eu já vou explicar isso. Então como o principal atributo do fruto é a ressurreição. O poder da Yomi Yomi no Mi permanece inativo. Até o momento em que o consumidor sofra a sua primeira morte. Mas nem tudo são flores. No caso de Brook por exemplo. Ao voltar a vida. Ele mantém ainda sua capacidade de sentir dor. Uma prova que foi verdadeiramente ressuscitado a vida. E é por isso que ele consegue enxergar e escutar. Mesmo sem olhos ou ouvidos. Os efeitos secundários desse fruto são. O fortalecimento de sua alma. E por sua ressurreição do submundo. Brook trouxe alguns efeitos adicionais. Um é que sua alma pode deixar o seu corpo ser usada para explorar secretamente locais. Ou ver mulheres. Pois é principalmente indetectável. Ele também pode recolocar qualquer parte do seu corpo que ele perder. Isto não inclui ossos quebrados. Ele pode convocar os calafrios do submundo. O que permite que Brook transfira essa aura congelante mortal para objetos como a sua espada. E com essa aura ele é capaz de congelar até mesmo o ambiente. Como visto quando ele transformou o chão em torno de Zou em gelo. Esses poderes não são equiparados ao nível de Aukidi. Bom, finalmente ele pode subjugar almas mais fracas como as dos homens. Muitos se perguntam se Brook é imortal. E essa é a pergunta mais interessante desse fruto. E a resposta é não. Brook não é imortal. Pelo menos não no sentido literal. Imortal é algo que não moi seja por qualquer forma. No capítulo 4, 4, 2 temos a pergunta que fez Luffy Cater Brook em sua tripulação. Ele perguntou se o caveirão fazia cocô. A resposta de Brook é que sim. Por realmente ter ganho uma segunda vida. Ainda podemos ver Brook comendo, bebendo, dormindo e mesmo respirando. Esses efeitos são curiosos. E possivelmente são efeitos causados por sua alma dentro do seu corpo. E se Brook faz tudo isso. Então provavelmente Brook ainda precisa de coisas como comida, água, ar. E descanso. Ele também foi afetado pelo gás de scissor. Então ele pode até mesmo ser envenenado. Percebem o quanto Brook é divertido e muito complexo? O envelhecimento é a verdadeira questão aqui levantada por muitos fãs. Ele morrerá se atingir uma idade pré-determinada em sua alma. Como as pessoas morrem normalmente por velhice. Ou ele tem que esperar seus ossos envelhecerem e se decomporem. E aqui estamos falando de milhares de anos para algo assim acontecer. Pelo fruto deixar sua alma ser manipulada. Eu acredito na segunda opção. Brook não é afetado pela passagem do tempo. Mas ele só revive uma única vez. E provavelmente pode morrer pela maioria dos meios convencionais. Brook mencionou que seus ossos podem ficar muito danificados. Insinuando que indo muito além disso. Realmente pode o matar. O que faz até sentido. Sem um vaso. Que são seus ossos. Para o seu fruto. Sua alma não tem ao que se agarrar. Já vimos na série Brook ser decapitado e mesmo danificado várias vezes. Do qual havia se recuperado bebendo bebidas ricas em cálcio como leite. As duas únicas possibilidades de matá-lo são submergindo Brook na água. Ou esmagando todo o seu corpo. Forçando aí a sua alma a abandonar aquela ossada. Claro temos a terceira opção que também é uma dúvida. Brook comendo outra Akuma no Mi. Se ele come, bebe e vai no banheiro. Os efeitos de uma Akuma no Mi secundária também o matariam. Aí você me pergunta. Mas Evandro. As Akuma no Mi não afetam ou não atuam o fator de linhagem do usuário alterando o seu DNA? A resposta é que sim. E Brook é um esqueleto mas não apaga seu fator de linhagem. Seu DNA ainda está nos seus ossos. Se ele consome alimentos como cálcio para curar seus ossos. Uma Akuma no Mi também afetaria o seu corpo esquelético. Uma outra dúvida é sobre o novo poder de Brook após o Timeskip. De sair com sua alma do seu corpo. Ele pode ser acertado com o Haki? A resposta mais lógica é não. A alma é algo que transcende o reino humano. E nada poderia afetar a alma de Brook. A não ser um poder como a Soru Soru no Mi. O poder de Big Mom que atua diretamente sob as almas. Percebam que quando o Brook usa esse poder. Ele fica intangível e pode cruzar paredes. Mas notem que seu corpo permanece largado em algum canto completamente desprotegido. Oda escolhe sempre os melhores momentos para usar esse poder. Geralmente usado para infiltração e para ver mulheres. Mas não para lutas pois o controle externo de sua alma também não consegue lutar. Por não conseguir atingir nada. Sua alma pode passar por qualquer pessoa e quem sabe causar calafrios. Mas não tem o poder dos fantasmas de Perona. Outra grande dúvida é sobre Haki. Rei explica que Haki é o poder misterioso que se encontra em todos os seres vivos do mundo. E Brook está vivo. Mas também está morto. Isso dá aquela bugada na nossa mente. Mas de forma simples. Sim, Brook pode vir a usar Haki. Em termos simples, Haki de observação é a capacidade de sentir a energia espiritual de outras pessoas. Usando sua energia vital você transforma em Haki do armamento. E dominar inimigos é o Haki do conquistador. Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação. Não é diferente dos sentidos humanos. E Brook mantém todos os seus sentidos. Mesmo sendo um esqueleto. Acredito que essas são as principais dúvidas desse fruto. E por fim podemos entrar aqui no possível despertar. O pouco que vimos de Paramécias. São que elas afetam o ambiente. Mas ambientes geralmente não possuem almas. Com exceção de Holy Cake. Além do corpo esquelético. A Yomi Yomi no Mi concedeu a Brook. Outras habilidades como a manipulação musical da sua alma. E mesmo causar hipnose. Acesso a habilidades usadas na espada. Que criam o frio como um subproduto do submundo. E claro a possibilidade de vagar com uma alma penada. Mesmo que ainda esteja conectada ao seu receptáculo. Pessoalmente acho que aprofundar o aspecto da vida após a morte do poder de Brook. Brook não seria uma característica do estilo da escrita de Oda. O tipo de coisa sobrenatural que ele escreve. Não depende muito da existência de um submundo. É mais um truque. A maneira como as maioria das habilidades de Luffy. Funcionam desafiando completamente as leis regulares da física. Mas alternativamente o despertar de Brook pode expandir muitas habilidades relacionadas ao próprio submundo. Ou seja, ele pode atacar as almas de outras pessoas assim. Lentamente desgastá-las e entorpecê-las com o frio da morte. Mesmo que bloqueiem seus poderes usando atributos físicos. Nos mais fracos ele pode remover a alma. Mas não desconectá-la do seu corpo e causar uma verdadeira morte. Apenas deixá-los em pânico de presenciar seu corpo desfalecido. Enquanto só uma vaga por cima dele por um efeito temporário. Se lembrem que o poder principal da Yomi não é controlar a morte. É a ressurreição. É um poder sobre a vida. Mas que paralelamente lida sim com a morte e o submundo. Atualmente Brook está limitado apenas a si mesmo. Expandindo isso com base na explicação de Doflamingo para o despertar. Brook pode estender seu controle dessa energia a tudo ao seu redor. Durante o despertar do seu fruto. Isso influenciaria duas habilidades de luta que Brook usa atualmente. A sua espada e a sua música. Ao conceder essa energia a outras coisas que podem estar mortas. Por exemplo ele pode ser capaz de causar um reavivamento temporário. E ser capaz de controlar completamente esses seres reavivados. Mas também ele pode se conectar a alma de alguém com quem está lutando. E ter um controle ainda maior da sua vontade através da música. Nas suas habilidades físicas ele poderia tirar essa energia da área ao seu redor. Manipulando as almas basicamente usando isso para aumentar sua velocidade. Seu poder e o nível de efeito de congelamento das suas habilidades de espada chinos. Então despertar de Brook gera infinitas possibilidades do que ele realmente possa vir a fazer. Mas certamente deve envolver a manipulação de almas. Não no nível de Big Mom. Porque obviamente Oda não copiaria esses poderes para a fruta de Brook. Uma boa dica desse despertar pode ser que pela sua música ele consiga dar buffs aos seus aliados. Um verdadeiro bardo tocando uma canção para aumentarem muito o poder da alma dos seus aliados. E ao mesmo tempo ele pode usar para hipnotizar a alma de inimigos. É uma possibilidade interessante além do fato de poder talvez desconectar almas dos personagens mais fracos. São infinitas as possibilidades mas eu gosto de pensar nessa linha. É uma expansão interessante para esses poderes. E você? O que você acha? Como será o despertar do Brook? Deixa sua opinião aqui embaixo. Aliás quais frutos você tem dúvida? Também deixa aqui para a gente fazer novos vídeos, novos dossiês. Eu espero que vocês tenham gostado e sanado um pouco das suas dúvidas. Sobre como funciona a licença poética de Oda para o fruto de Brook. Galera, é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Deixa um like se você gostou para mim saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.